Onde tá meu mano? Tá maluco? Se tu não mandar 100 mil no Pix agora, ele vai de ralo. Não, pra poder... Não tem negociação. 100 mil e eu libero ele, te mando vídeo, foto... Abaixa a bolinha, primeiramente tu vai me mandar um vídeo dele bem, uma mensagem dele bem ao vivo. Mensagem é o caralho, tu quer ir vivo? Eu te mando uma foto e te mando... Tu não tá ligando com qualquer pessoa não, rapaz. Tu não tá ligando com qualquer pessoa não, rapaz. É uma foto. Uma foto é o caralho, eu quero ligar assim. E fala baixo, caralho, fala baixo. Eu quero provas... Cala a boca, cala a boca, sua bosta. Eu quero provas que o APA tá bem. Se você mandar um vídeo que o meu amigo tá bem, tá suave, eu te passo o Pix, pô. Então, já é, então, eu vou te mandar uma selfie dele. Eu quero uma selfie não, caralho, eu quero vídeo, gravação. Um vídeo, ele pode ir pai, então. Ele falando... Depois do vídeo que não tiver o Pix, vai rodar. Fechou, pô, fechou, fechou. Então, valeu. Pegaram o número do APA, né? Pediram 100 mil, falando que o APA tá sendo, né, sequestrado. Ou seja, tá preso entre... Quer que nós caça a Elisa? Não, peraí, que eu falei que eu quero um vídeo do APA. Se o APA tiver bem, um vídeo que é 100 mil no Pix, eu faço 100 mil.